Paulinho tá lá, o Danilo também Mesma coisa, Ralf Paulo, André Emerson pegou de primeira O gol Emerson Do Corinthians A falta cobrada pelo Fábio Buscou o Paulo André O desvio, Emerson tinha espaço Fábio de primeira pro fundo do gol Emerson Camisa 11 Sofreu uma falta Lá na intermediária E o Fábio Santos jogou pra dentro da área E tinha um espaço entre o Emerson E o Maurício O suficiente pra que o jogador do Corinthians Mandasse pra rede Movimento ao placar Antes dos 19 minutos Do primeiro tempo, Corinthians 1 Palmeira 0 No Pacaemul Cruzamento do Wesley Gó lá para a nossa E o gol Gol Wilson Do Palmeiras A defesa do Corinthians Nem saiu e nem veio pra dentro da área O Wilson apareceu Vindo de trás Rápido Chegou antes do Ralf E toca de cabeça pro fundo do gol Vibração agora é palmeirense Wilson Camisa 15 O Palmeiras empata o jogo Boa bola lançada pelo Wesley Testada firme do Wilson Tá chegando agora Estreia no clássico Mete gol Tudo igual um a um Cobrança Cobrança de falta do Wesley Cássio Falhou Gol Vinícius Gol do Palmeiras O Aldo e Eficiente Cássio na bola aérea Falhou depois do cruzamento do Wesley Vinícius chegou disputando a bola com o Alessandro Foi mais rápido o atacante Tocou pro fundo do gol Vinícius Camisa 19 O Palmeiras vira um jogo no Pacaembu Começo de segundo tempo Vinícius E liga direto com o Pato Belo domínio do Pato Põe no chão Tá sozinho Tem que encarar toda a marcação Por isso que ele segura Não dá pra decidir o lance Jogou atrás pro Paulinho Outra vez com o Pato E dominada de bola do Pato Vai bater pro gol Romarinho Chutou Um gol Romarinho Gol do Corinthians Olha a bola dominada pelo Pato Lindo domínio Aí sobre segurar a bola Esperar o lance A aproximação dos companheiros Até achei que ele tinha tentado tocar a bola pro Emerson Chegou no Paulinho De novo no Pato Aí preciso no pé do Romarinho Quando o cara tem determinada estrela Em determinado jogo Romarinho Camisa 31 Bola pro fundo do gol Tudo igual no Pacaembu Dois para o Corinthians Dois para o Palmeiras Vamos Corinthians O segundo dele no Paulistão O segundo dele no Paulistão O segundo dele no Paulistão